Olá a você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal de psicomedicina, medicina natural e bem-estar. Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador, escritor, cientista e trabalho exaustivamente estudando para descobrir as benesses da natureza, para descobrir as moléculas saudáveis que podem, que têm o poder de curar, de prevenir doenças. Estou aqui para falar sobre um assunto muito importante de hoje. Hoje vai ser um videoaula. A pressão arterial. Quais são as causas da pressão alta? Como funciona essa questão da pressão em nosso corpo? E como podemos fazer para prevenir essa doença, que é uma doença séria, que é uma doença que ao longo do tempo, se você não cuidar, ela provoca problemas graves e pode levar ao infarto e ao AVC. E que ela, na verdade, não é uma doença por si mesma, mas um sinal de que o teu sistema cardiovascular não está funcionando bem. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Quais são as causas profundas da hipertensão arterial? Essas causas que não são atacadas pela medicina tradicional. Mas antes de falar sobre a pressão alta, eu queria fazer aquele clássico pedido para você se inscrever em nosso canal. Inscreva-se, clica aí, baixa aí embaixo, tem inscrever-se. Tu clica nele, clica no sininho também, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E está crescendo. E vamos crescer mais. Já estamos em mais de 318 mil inscritos. E a nossa proposta é chegar a um milhão de inscritos. Provavelmente no próximo ano. Vamos adiante. Para que a maior quantidade de pessoas possa se beneficiar com essas riquezas de conhecimento que vêm do mundo natural. Nós somos filhos da natureza. E é a natureza que tem o poder de nos curar. Não são os medicamentos químicos que vão nos curar. Esses servem para remediar os sintomas. E apenas isso. Eles não são curativos. Eles servem apenas para dar um alívio para o sofrimento causado pelos sintomas. Mas a cura verdadeira tem que estar lá na causa. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, gente. Pressão alta. O que é que significa isso? Qual o significado do corpo estar apresentando pressão alta? Antes de tudo, vamos entender o que é pressão. Bem, vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é o seguinte. É composto por um coração e uma rede intrincada de tubos que são chamados vasos sanguíneos por onde o sangue circula. Esses tubos são fechados. Existem dois tipos de tubos que são vasos. O vaso arterial e o vaso venoso. O vaso arterial, ele leva o sangue do coração para fora, para todo o corpo. E o vaso venoso, que são as veias, trazem o sangue de volta para o coração. Então, o vaso arterial leva o sangue do coração para fora. Venoso traz o sangue de fora para o coração. Então, o coração é um centro de onde pulsa o sangue, que é o líquido vital ou fluido vital, que confere a nós, enquanto seres biológicos, uma individualidade. Essa individualidade biológica que é tão difícil de ser compreendida pelos cientistas ateus, materialistas, que estão numa encruzilhada. Eles não conseguem explicar a vida. Até hoje, depois de tantas pesquisas, eles não conseguem explicar a vida. Exatamente porque estão empacados, certo? Na questão do materialismo, do ateísmo. 97% a 98% dos cientistas, hoje em dia, são ateus. Eles não acreditam na espiritualidade. Eles não acreditam na vida fora da matéria. Eles acreditam que a matéria é a única realidade que existe. Então, a física quântica, ela nos traz essa nova concepção do mundo. Ela abriu nossa mente para perceber o corpo humano de outra forma. Nosso corpo, ele é, na realidade, um indivíduo biológico que possui um campo vital, que é um campo de forças, um campo de energia, energia sutil. Não é essa energia que nós conhecemos como energia elétrica, energia térmica. É uma energia sutil que eu dou outro nome. Eu dou o nome de qualia. isso aí eu vou tratar em um outro vídeo, em um curso também que eu vou fazer. Então, essa energia vital, ela é como um intrincado campo de informações, certo? Que está agregado ao corpo biológico, em cada ponto dele, fazendo com que ele funcione em harmonia, com que ele funcione com ordem, para que possa existir como ente diferenciado do meio ambiente, como uma individualidade. Então, o sangue funciona como o principal representante dessa individualidade biológica. É o sangue que dá vida a você, que faz você ser você, um ser diferenciado dos outros seres. Então, quando você tem o sangue circulando, ele vai levar vitalidade para todas as células do corpo. imagina, nós temos mais de 100 trilhões de células. É um número inimaginável. A sua mente, a nossa mente, não consegue conceber um número tão grande. Ele é astronômico. E cada célula dessa necessita o tempo inteiro de oxigênio e glicose para sobreviver. Oxigênio, glicose e ácido graxo. Não esqueçamos da gordura, que é uma fonte de energia também. Por quê? Porque essa célula, para sobreviver, ela precisa de energia. Energia química. Para que possa realizar suas funções enquanto célula, enquanto individualidade celular, ela conseguir sobreviver. E para isso, ela precisa de energia. E essa energia, quem dá essa energia a ela é a queima dentro da mitocôndria do oxigênio junto com a glicose ou o ácido graxo. Então, a glicose ou a gordura são queimados na mitocôndria. A molécula é quebrada em uma reação química. Certo? Que tem aquele ciclo de Krebs que todos nós estudamos no terceiro ano científico. Certo? E aí você vai ter ATP, que é a moeda de energia do organismo. Esse ATP vai dar à célula a energia para ela sobreviver, para ela se manter organizada e realizar a sua função. Ora, cada célula realiza uma função. Para realizá-la, ela precisa de estar com a energia. Então, quem dá essa energia o tempo inteiro para as células? A corrente sanguínea. O sangue está rico de oxigênio ele está ali agregado na molécula de hemoglobina, nas hemácias. Esse oxigênio que a gente respira, ele vai para o sangue e vai circular e vai ser levado para cada uma dessas 100 trilhões de células. Então, o sangue tem oxigênio, o sangue tem glicose circulando em uma faixa entre 80 e 120, a faixa normal, e tem também ácidos graxos livres, que são também uma das principais fontes de energia, principalmente para os músculos e o coração. Então, o cérebro precisa de glicose, o coração precisa de gordura para queimar, mas todos precisam de energia, todas as células precisam o tempo inteiro de energia química, senão elas morrem. Então, o sangue precisa circular a todo momento. Então, o coração funciona como uma bomba, certo? Que vai bombear esse sangue, esse sangue flui pelas artérias e vai se ramificando, certo? Para as artérias cada vez menores, até se tornarem os capilares. E essa microcirculação, que é a circulação bem pequenininha, por isso que chama micro, ela vai levar para cada célula do corpo esse oxigênio, essa glicose, esse ácido graxo que a célula vai precisar, certo? Então, é preciso que essa circulação esteja pérvia, como a gente diz, ela possa fluir para que esse sangue chegue. O coração bombeia, certo? Esse sangue, ou seja, há uma contração do coração e uma dilatação constante, rítmicas, que fazem com que esse sangue possa fluir por essa artéria com uma pressão adequada. Olha aí, chegamos ao ponto, toda essa conversa agora foi para chegar a esse ponto agora. Por dentro do vaso, o sangue tem que fluir com uma pressão adequada para que, no momento em que chega nessa microcirculação, o plasma possa extravasar, levando oxigênio, glicose e ácidos graxos para as células. Além de outras substâncias, claro. Mas o mais importante, o mais vital, são essas três, para que a célula possa ter energia. Se não, ela morre, certo? Então, a função do coração é dar vida para cada uma das 100 trilhões de células do corpo. Não é uma coisa fantástica, gente? E tem gente que ainda não acredita em Deus. Como é que algo tão organizado e tão perfeito pode ter sido inventado pelo acaso? Então, tem que ter havido uma inteligência por trás dessa maravilha que é o corpo humano da gente. Mas, voltando para a pressão, imagine que um cano, a água circula por um cano com uma determinada pressão. Essa pressão vai ser determinada pela área do cano, ou seja, quanto maior o cano, menor vai ser a pressão, quanto mais estreito o cano, maior vai ser a pressão, e pelo volume de água que circula por ele. Aquela brincadeira de criança que a gente fazia com a mangueira, você chega com uma mangueira que está tendo uma vazão de água, aí você aperta ali a boquinha da mangueira, a água vai sair com mais força. Você diminuiu o orifício de saída da água, vai aumentar a pressão. Então, a pressão sanguínea ela vai ser determinada pela forma como está o vaso, ou seja, a artéria, ou seja, se a artéria estiver mais aberta, a pressão vai ser maior. Aliás, a pressão vai ser menor. Quanto maior a área, menor a pressão. Se a artéria estiver mais contraída e o tubozinho estiver mais estreito, assim como aquela mangueirinha que a gente fechou, a pressão vai ser maior. Então, pressão arterial, essa pressão que o fluxo de sangue exerce sobre a parede do vaso enquanto ele vai circulando. E essa pressão é necessária para que você possa irrigar, dar o aporte de nutrientes para cada célula do corpo. Até aí tudo bem? Pronto, vocês entenderam, né? Então, vamos agora ver a questão do volume. Então, se você aumenta também o volume, o que vai acontecer? Você também vai aumentar a pressão. Se você diminui o volume circulante, vai diminuir a pressão. Se o coração começa a bater mais rápido e esse sangue vai com mais força, vai com mais volume, você vai ter mais pressão. Se o coração bate mais devagar, a pressão vai cair. Então, o que determina a pressão é o volume de sangue circulante por minuto e o quanto essa artéria está mais contraída para ficar com um orifício menor e a pressão vai ser maior, o quanto ela vai estar dilatada para a pressão ser menor. Ok? Então, o que acontece com a gente? Nosso corpo precisa estar com esse sangue circulando pelas artérias a contento. Numa pressão ideal de 120 mmHg por 80 mmHg. É a popular 12 por 8. Certo? Essa primeira pressão de 120 mmHg é a pressão exatamente quando o coração está em sístole, ou seja, quando ele se contraiu. É aquele momento ali da sístole. Porque o sangue não circula linearmente, não. Ele circula assim, como que dando aquelas paradinhas. Não é? Então, naquele momento em que ele está circulando um pouco mais rápido é o 120. Naquele momento em que ele está circulando um pouco mais lento é o 80. É quando o coração está em diástole. Então, essa pressão é 12 por 8. 120 por 80 é a pressão normal. Nela, o que é que vai acontecer? A microcirculação vai funcionar de uma forma perfeita, fazendo com que o plasma, que é esse líquido do sangue, extravase para os tecidos e atinja e atinja todas as 100 trilhões de células do corpo que vão receber o aporte de oxigênio, glicose e ácidos graxos e vão ficar na festa da vida. Nenhuma das células vai ser negada ou vai deixar de receber esse nutriente maravilhoso. Mas, para que isso aconteça, a microcirculação precisa estar inteira, precisa estar intacta. E é aí onde começa o problema da hipertensão arterial. Ela começa na destruição da microcirculação, que ocorre por conta de uma alimentação ruim, é um problema também nutricional. E também outros fatores, como o acúmulo de triglicerídeos no corpo, também vai começando a estragar e o consumo de determinadas toxinas fazem isso também. Então, começa a haver uma destruição, uma desagregação, uma desestruturação da microcirculação. E aí, o que acontece? O organismo é inteligente, ele sabe que as células não estão sendo irrigadas convenientemente e aí ele começa a fazer o quê? Ele vai aumentar a pressão como um reflexo disso aí, para compensar essa debilidade da microcirculação. Então, quem está com a pressão alta está porque não está conseguindo irrigar os seus tecidos direito. O obeso, ele tem um problema de microcirculação. Há uma perda, inclusive, dos capilares, que é algo chamado de rarefação capilar. Agora, adivinhem o que melhora a microcirculação. Tem três chances. Começa com E. Exercícios físicos. Os exercícios físicos moderados, praticados, uma boa caminhada de uma hora, praticados todos os dias de preferência, uma boa musculação, fazem com que você tenha uma formação de novos capilares, um conserto da microcirculação, uma melhora da microcirculação. E com isso, a pressão arterial baixa. O corpo produz a hipertensão exatamente para compensar um problema da microcirculação, que não está conseguindo irrigar bem os tecidos. Aí, ele aumenta um pouco a pressão para poder conseguir irrigar. se tiver com a pressão um pouco maior, vai conseguir irrigar os tecidos, principalmente os mais drásticos, que são células que não podem ficar sem oxigênio e glicose por pouquíssimo tempo. Elas não suportam qualquer parada de chegada do sangue para elas, porque senão elas morrem. Tem células que morrem mais rápido pela falta de oxigênio do que outras. Isso é uma realidade. Por exemplo, as células dos rins são muito sensíveis, a do cérebro. Tem células que aguentam 20 minutos sem oxigênio. Tem células que aguentam somente 1, 2, 3 minutos e já estão morrendo. Tem células que não aguentam quase nada. Os rins são assim. O cérebro é assim. O coração é assim. Ele não suporta ficar sem receber oxigênio e glicose e ácido graxo o tempo inteiro. Tem que chegar sempre. Por exemplo, se pela sua artéria carótida aqui, está chegando o sangue lá o tempo todo. Chega de 20 a 30% do seu débito cardíaco vai para o cérebro. Imagine. Não chegar, passar um segundo sem chegar oxigênio no cérebro, a partir do segundo, segundo e do terceiro você já começa a desmaiar. Você só se mantém em vigília porque os seus neurônios estão consumindo glicose voragemmente a todo instante. Certo? Essa é uma questão importantíssima aí. Então, o coração não pode parar de bater. Você sabe disso, né? Esse sangue não pode parar de circular. Bem, então, voltando. A pressão arterial alta acontece exatamente por vários desequilíbrios e em primeiro lugar por esse problema da microcirculação. Ponto número um. Mas também não é só isso. Se você tiver um déficit nutricional, você pode ter uma pressão arterial alta por conta desse déficit. Vamos colocar em questão a vitamina D. A vitamina D é importantíssima para regular essa contração da artéria. Aquela contração que eu falei no começo. Então, quando você tem falta de vitamina D, a artéria pode ficar muito contraída. Quando você tem falta de magnésio, isso também ocorre. Então, o magnésio e a vitamina D são duas, são dois nutrientes importantíssimos para manter sua pressão normal. Então, essa falta de nutrientes pode dar hipertensão. A vitamina C também. Gente, a vitamina C é fundamental para a formação do colágeno. E o colágeno é fundamental, é uma estrutura fundamental da microcirculação. Então, quando falta colágeno, por falta de vitamina C, que a grande maioria da população é deficiente em vitamina C e precisa tomar de 1 a 2 gramas por dia, no mínimo, eu tenho um vídeo sobre isso no canal. Então, quando falta vitamina C, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma acentuação desse problema da microcirculação. Então, se você já tinha uma propensão para ter uma microcirculação deficiente, a falta de vitamina C vai aumentar isso aí, pela falta do colágeno. Os capilares vão começar a se destruir, vai começar a haver a rarefação capilar. E quanto menos capilar, menos irriga os tecidos. E quanto menos irriga os tecidos, mais vai precisar de pressão mais alta para poder conseguir irrigar os tecidos. O corpo é inteligente. Ele não funciona aleatoriamente, como pensam os ateus materialistas, como uma reação química que vai se desenrolando ao léu. Não é assim. O corpo tem inteligência. O corpo é um ente inteligente. É uma entidade biológica individualizada, que tem toda uma programação, um cerne de informações de como funcionar, de como existir. E ele vai reagir diante de qualquer situação, de qualquer fato que ocorra, de qualquer disfunção que ocorra, que possa sair dessa programação. Então, o corpo sabe que as células precisam de oxigênio e glicose. Quando há uma deficiência na microcirculação, ele reage, aumentando a pressão, reage inteligentemente, para poder tentar suprir essa circulação. Então, o que é que a gente tem que fazer? Baixar a pressão arterial? Raciocine agora comigo. Baixar a pressão vai continuar sem irrigar direito. Aí, cronicamente, vai destruindo as células, vai envelhecendo o corpo. O que é que a gente tem que fazer? Tem que ir na causa. Melhorar a microcirculação. Fazer bons hábitos. É praticar bons hábitos que melhorem a microcirculação. O número um é exercício físico. O número dois existem nutrientes que ajudam a melhorar a microcirculação. Frutas e verduras orgânicas e cruas. Vários alimentos, superalimentos. O goji berry faz isso. O mirtilo faz isso. Já comprovado cientificamente, eles aumentam a angiogênese, a gênese dos capilares. Então, comer alimentos crues, vivos, orgânicos, ajuda a melhorar a microcirculação. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que as pessoas que começam a mudar a sua alimentação começam a melhorar da pressão alta rapidamente. A vitamina C também é fundamental. A vitamina D também é fundamental. Colocar tudo isso em dia. Eis a causa real da pressão alta. Outra causa importantíssima que nós não podemos esquecer. Porque nesse vídeo eu não posso, só em aula que eu posso dar todo esse conhecimento completo. Eu vou fazer essa aula sobre prevenção cardiovascular. Está sendo programado isso aí. Está sendo realizado. Esses vídeos estão sendo filmados. Eu vou lançar em breve. Certo? Como você prevenir doenças cardíacas. então é importante isso aí. Você vê que essa causa, certo? Não é única. E tem outras causas também. Vamos falar sobre outra que é importante agora. É a questão do silício. Ora, é preciso que haja um equilíbrio entre o silício e o cálcio nas artérias. Nos tecidos das artérias que são esses tubos que eu falei aqui. Por onde o sangue circula. se você tem com o tempo o silício tem que estar em equilíbrio com o cálcio. Com o tempo o que é que vai acontecer? Você vai tendo menos silício e mais cálcio. O cálcio vai impregnando vai aumentando a quantidade dele principalmente quando você tem uma vitamina D baixa e quando você está com deficiência em K2 também. Então o que é que vai acontecer? Esse silício caindo você vai ter uma calcificação da parede das artérias que elas perdem essa flexibilidade e começam a ficar com a tendência maior a ficarem contraídas. Então essa vasoconstrição periférica vai aumentar a pressão também. Então essa é outra questão importante a questão do silício. A suplementação com silício é importantíssima para baixar a pressão arterial além de outras coisas boas que o silício traz também. E a questão do magnésio porque você sabe que o magnésio e o cálcio eles tem que estar equilibrados também. Se predomina cálcio você vai ter uma maior contração. Então você dando magnésio você vai relaxar os vasos periféricos e você vai equilibrar tudo isso aí. Então são essas questões todas que estão envolvidas por trás. Então você tem aí uma questão da microcirculação você tem aí uma questão da destruição dos capilares você tem a questão da deficiência da vitamina D você tem a questão da deficiência da vitamina C e dos construtores do colágeno também porque é preciso que tenha colágeno para o sistema circulatório funcionar bem. É muito importante isso. O colágeno não é para tomar colágeno certo? Porque você tomando o colágeno vai ser destruído no estômago para você tomar os construtores do colágeno que é a vitamina C o zinco o cobre e o silício aí você vai ter uma microcirculação mais forte regenerada e aí o corpo não vai precisar mais aumentar a pressão porque a pressão 12 por 8 vai ser suficiente para irrigar os tecidos então você vai cortar a hipertensão na sua causa então é isso aí que tem que ser trabalhado a vitamina K2 para retirar esse cálcio em excesso assista o vídeo sobre a K2 que você vai ver o cesteto mágico que é vitamina D vitamina A magnésio o silício o boro então são 6 elementos eu falo isso aí tem um vídeo falando sobre isso no canal certo? a vitamina K2 é um vídeo muito bom explica tudo sobre a K2 que é essa vitamina que vai tirar o cálcio do lugar errado vai desempregnar o cálcio que está nas artérias e vai ajudar a aumentar a vasodilatação e com isso vai baixar a pressão arterial então se você não trabalhar todas essas questões você não vai curar porque a pressão alta não é uma doença a pressão alta está mostrando que o sistema cardiovascular não está funcionando bem e se o coração tiver alguma anormalidade anatômica também que isso aí acontece o que vai acontecer? você vai ter um coração que não bombeia com muita eficácia certo? não bombeando com muita eficácia não vai conseguir irrigar bem os tecidos então vai precisar de uma pressão maior para poder irrigar bem os tecidos então a pressão alta não é doença a pressão alta é um sintoma de que o teu sistema cardiovascular não vai bem além disso alimentação rica em toxinas isso é outra causa também que toxinas? a gordura vegetal hidrogenada essa aí a gordura trans esse é o veneno principal do sistema cardiovascular a margarina e os óleos refinados principalmente quando são fritos principalmente já são ruins quando estão crues fritos ficam pior ainda eles vão agredir você tem artéria e tem a camada interna da artéria que é o endotélio vascular tá? elas vão agredir esse endotélio vascular as células endoteliais essas células são responsáveis por regular essa contração do vaso então se essas células estiverem danificadas o corpo vai perder esse controle e aí você vai ter uma maior vasoconstrição e aí você vai ter uma hipertensão arterial por isso também então veja não é só uma causa são várias causas que se somam aí e que precisam ser atacadas então pra você reverter a hipertensão você precisa fazer o que? comer boas gorduras tirar a gordura vegetal hidrogenada da sua vida as gorduras trans e pra isso precisa parar de comer os bolos biscoitos empadas feitos com margarina precisa parar de comer margarina e óleo refinado e começar a comer todos os dias óleo de coco certo? azeite de oliva extra virgem de boa qualidade e as boas gorduras vegetais que estão presentes nas frutas como o abacate por exemplo o coco certo? é isso aí que você tem que fazer o óleo de gergelim então é isso aí que você tem que fazer trocar o óleo pra começar a mudar o processo a segunda coisa é ficar em dia com a vitamina D colocar sua vitamina D em dia sua vitamina C em dia o seu magnésio em dia fazer o cesteto mágico que tem a ver com o AK2 pra poder funcionar bem essa coisa de tirar o cálcio do lugar errado e botar no osso certo? fazer exercícios físicos mudar sua alimentação comendo alimentos crues cozidos orgânicos colocar frutas e verduras na sua vida e com isso minha gente não tem outra a pressão com certeza vai se reverter isso aí é algo que tem fundamento científico tá? então é preciso praticar isso aí e fazer isso aí não é uma coisa só que vai baixar a sua pressão é um conjunto agora se você toma apenas um remédio pra remediar toda essa causa aí vai continuar e as mesmas causas geram as mesmas consequências isso vai só piorando cada vez mais até chegar a um ponto onde essa pressão alta mantida alta ela vai cada vez mais fazer mal pro sistema estragar a microcirculação e piorar cada vez mais o quadro tá? então procure um médico nutrólogo que ele sabe fazer isso que eu tô explicando aqui procure seu nutricionista pra fazer uma boa dieta pra prevenção cardiovascular e tenha uma vida mais saudável e feliz ok? era essa a mensagem de hoje eu espero que tenha sido claro pra você que Deus possa te abençoar sempre com muita saúde paz e alegria um grande abraço e aí e aí